Música 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 Mas era do jogo Clube Tem o que? Não vou falar isso ai não que eu não sei que porra é essa Daqui a pouco você ta comendo meu c** Eu não sei Tem algum clipe engraçado Pra aparecer aqui no canal Só mandar o link Alisson Clips Música Qual que é o nome dessa avenida aqui? Pedroso Não tem nome? Ah, Pedroso Fonseca? Fonseco, eu to falando com a minha mãe Oi mãe, Fonseco Isso, avenida Avenida que vai pro Vila Lobos É a avenida que vai pro Vila Lobos Mãe, eu sei que você ta brava comigo Eu sei Não, pô Me dá uma carona Que isso, me dá uma carona Minha mãe ta brava comigo Me pegou beijando na boca do meu pai Não, não, me dá uma caroninha vai Pode ser? Fechado? Tá bom então, valeu Vai vim, vai vim, deu certo, obrigado viu? Forte Agora a vista daqui é onde eu te expliquei que eu queria uma floresta no meio da minha piscina Alcoriga Olha como é que ficou agora Ficou uma floresta... Floresta Amazônica? Uma crítica? Já, 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 já Já que já vem sendo explorada pelo homem ao bom tempo Uma crítica Eu acho que é uma crítica É, é, é A Amazônia que ta indo pro caralho É um desmatamento violento, né E grotesco Que fazem nas nossas terras e vegetações Ah não, mano Eu acho que ele quis dar esse recado E que foda que ele deu esse recado, hein? Muito bonito, muito bonito Nas entrelinhas, hein? Nas entrelinhas E forte, né? Caralho Que porrada que ele deu agora Burrinho aberto, hein, ô Jacão Você tem biscoito? Vai dar uma biscoito a cada um Que ele consegue fazer Ou dar uma biscoito Você vai ganhar uma biscoito É? Biscoitinho? Tá? Você ta péssimo, hein? É eu? Ah, qual é, cara? Ele achou que o Defante tava sendo zoado Era ele, véi Meu Deus Tava, era quinze, né? Quinze Putz, acho que fiz a conta errada, né? Vezes cinco, né? Aí, cinco vezes cinco Caralho, quem que escreve os números assim, gente? Quem que faz o cinco assim, gente? Quanto que tava? Era quinze, né? Quinze Putz, acho que fiz a conta errada, né? Vezes cinco, né? Aí, cinco vezes cinco Gente, quem que faz o cinco começando pela barriga, véi? Sobe o cinco Pô, desce o cinco, sobe o dois Aí, dois mais um Três Trinta Cinco Conta a final E até a conta, já Alan, tô obrigado a fazer de todos os dias pra você é foda Mas muito obrigado, Alan Dá aquele sorriso que só você sabe Darth Seas vai pros dois Quando tem uma reunião importante É... Da nossa parte, mano A gente não quer guerra com vocês Principalmente porque a gente é vizinho A gente passa no território do outro o tempo todo Entendeu? Vai ser prejuízo pros dois lados Pô, viajei, viajei Ô, filha da puta Tamo junto, obrigado, viu? De verdade Sacou ele logo de uma britadeira, véi Imagina É... Todo mundo meio triste aqui, o carro Todo mundo meio triste Parece Tô em live ainda, Vi Tô em live, Vi Acabou a live Valeu, galera, muito obrigado Tchau, tchau É nóis Vai pra cá de chora aí, tchau Produziram ouvir ele pra mim? Oi, Casimiro Que isso? Que isso, produção? Que isso, cara? O cara falaram oi Vou falar oi pro chat também, não é? Oi, chat Caralho Que porra é essa? Vou voltar? Caralho Ô, produção Caralho Vocês tão foda aí, cara Estão cheio de contato, hein? Caralho Que maneiro, cara Porra, vocês não botam... Porra Caralho, como é que vocês são, cara? Caralho Porra, de ter falado Que ma... Porra, podia... Libera o filme pra gente ver aqui na live Brincadeirinha Vai, 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 vai Para aí, porra Oi, Casimiro Oi, chat Oi Desculpa, cara De novo Foda-se Vou voltar Agora caiu Calma Parei, parei Agora a gente vai Caralho Eu fiquei curioso, o que que vai acontecer, véi? Agora, agora é sério, seriedade Porra Ator Ator pago Porra, agora eu fiquei muito curioso, véi Michael Jackson não dava medo Salve, Thiago Caralho, que da hora, véi Esse dava medo Porra, eu achei que era o Michael Jackson Mano, é fantástico É fantástico Caralho, que isso, mano? Vai, pimpolho Vai, pimpolho Vai, pimpolho Que porra foi essa, véi? Que perigo Achei que ele tava tendo um troço Tem outro negócio que você não gosta? Você Já que é esse dia, mano, botou pra F, né, véi? Podemos, podemos sim O senhor trabalha com o que, senhor Edinaldo? Eu sou... Polícia Federal Nunca vim, acho, aqui nesse Burger King aqui Não me lembro, pelo menos Ó, Humilde É, Netflix Paga mais aí Porra Vamos cancelar, então Caralho Entra mais Que lá no fundo, talvez, tem a Laude Lá no telão Cancelado aí É... Enfim, né? Esse aí é o Burger King do Stranger Things Aí é foda Mano, tem que entender o lado também, né, mano? Porque não é todo mundo que vai saber que porra é Stranger Things A criançada que é a Lucas Neto mesmo, véi Tem que entender que não tem como agradar todos É igual a qualquer lugar que você vai, né? Porra O Combat e agora Rocket League Tô fazendo coleção de mamães, mano Nos jogos, é claro, né? Pelo amor de Deus O que é isso? Não, cara Eu converso com as mães nos jogos Tô fazendo coleção de mamães, é foda, mano Ô, bota fé que às vezes tem umas mães que me mandam mensagem, véi Vocês botam a fé isso? Mãe dos moleques que vêem o canal O moleque fica pedindo o código Depois que vem o código, vem a mãe falando Ah, meu filho mandou mensagem do meu celular aqui Mãe, foda-se O que é que eu tenho? Esse jogo só veio pra Caralho, saiu um bagulho da geladeira, irmão Tá, se foder, véi, saiu dentro da geladeira, véi Tá louco, irmão? Sai da geladeira, porra Eu queria uma água Olha, Gabi, tá tudo preto É porque tá de noite, ô filho do marco É, eu nunca vi, véi Caralho, esquece Para de assistir a live de gráfico de massinha, mano Acostuma assistir a parada decente, véi Tô arrombado Fica assistindo aquelas p... que não tem noite, mano Com profile em gama 500 Ih, falar em massinha, meu jogo virou massinha Ih, bugou aqui a textura do meu jogo Ih, caralho Tá vendo? Fui criticar a parada do que aconteceu comigo Vou dar até dois tapas na boca, véi Tá louco, mano Você zicou o meu bagulho aqui, véi Olha isso, mano Mano, você zicou o meu jogo, véi Olha o que você fez, véi Mano, sai assa PH, terror das mães Ah, mano Ih, foi Mano, eu limbei com um PC de 50 mil, véi Pss Ah, não, mano Ô, como é ramerra Tá mal Bugou o meu também E aí, mountain Ô, arrumou Arrumou porra nenhuma Calma Ó, acho que agora arrumou, né? Tá mostrando o campo Early access, né, chá? A gente tem que dar um desconto pro jogo Aí é porque não tem dinheiro Tô brincando Aí é porque não tem dinheiro Nossa, que preguiça, meu Fecha e abre o jogo Ou reabri o gamer aqui Reabri, reabri, reabri Já fechei o jogo Como é que tá me ouvindo? Alô? CAF, breá pelos dois Ana, breá pelos três Alexandre Nu Breá pelo sub Alexandre Nu Casimiro conversando com Cristo Redentor Eu diria que o Cristo Redentor Ele não é visto da maioria do Rio de Janeiro Agora, da Zona Sul pode ser Da Zona Sul com certeza Se tu chegar lá na Porra, se bem que se tu... Não, dá pra tu ver Se tu chegar na Tijuca Dá pra ver o Cristo Dá pra ver legal Mas passou também ali Daqui a pouco foi meio complicado de ver o Cristo Tu vê daí Pior que eu vejo, tá? Inclusive, uma das coisas mais fortes Da minha obra aqui Que eu fiz Quando eu abri aqui Pô, eu consigo ver o Cristo Da minha varanda assim, pô Não tem jeito E toda hora ele tá assim, ó Fala, Casimiro Caralho Porra Eu sou o Cristo, pô Tamo no Rio de Janeiro Porra, caralho Eu fico... Pô, muito forte Eu, hein? Olha o tape de UMP Esse Casimiro é muito doido Pelo Liminha Pelo Liminha Pelo Liminha Que porra A garganta do Liminha Foi pro saco, velho Pelo Liminha, velho Eu não sei quanto tempo vai demorar pra gente ter o Liminha de volta, velho Só fiquei sabendo que a garganta do Liminha foi pro saco Queria tirar as cascas aqui Não Casca, pô Casca Casca é bom Eu fui fazer por gracinha Olha aqui Caú Qual é a mesma vez que eu fazer isso? Uma melhor desse jeito? Não é pena dele Você vai precisar comer Porque não pode jogar fora Ficou ruim? Não Você vai se sentir uma galinha Quando você vai cagar Você vai ver Mano, os cara botou o Jacão pra cozinhar, tá ligado? O maluco Ele só Deve só gerenciar, mano Há 10 anos Os caras são tão fracos Os caras são tão fracos Que o Jacão teve que assumir o bagulho Agora se vira Cara, você já comeu o quê? Aí, chat Já comeu o quê? O quê? O quê? Comeu o quê, cara? Eu tava olhando o botão errado Vocês acreditam nisso? Agora tomou Agora tomou Ih, caralho Você deve estar trapaceando Você não é forte o suficiente pra mim ganhar, garoto Tá porra O Alan joga um jogo muito estranho, né mano? Cara, essa vida de crime não é pra mim não, mano Isso que é foda Você é uma pessoa de bom coração, né mano? Cara, o cara já foi de base duas vezes, mano Errou demais Nossa, não me diga! Que gênio! Jonathan, me dá pelos 11